Como que os cafezinhos estão para o menu do Coffee & Joy? Será que é por acaso? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que a gente faz para escolher um café para ser disponibilizado para você. Pessoal, café é um alimento e ele passa por diversas etapas antes de chegar aí na tua mesa. Por isso aqui no Coffee & Joy, antes de selecionar cada café que está no nosso menu disponível para vocês, a gente faz questão de conhecer o produtor que está por trás daquele café. Então quando a gente faz a nossa visita para conhecer o produtor, a gente faz questão de entender como que aquele produtor trabalha com os colaboradores dele ali, como que ele faz o manejo na lavoura dele durante o ano inteiro, como que ele planeja a colheita dele, o que que ele utiliza de processo de pós-colheita para garantir que ele vai ter um café de excelente qualidade, o que que ele acredita em termos de sustentabilidade e o que que ele faz relacionado a isso e o que que ele tem de plano de longo prazo para a fazenda dele também. Porque tudo isso ligado, pessoal, vai interferir diretamente na qualidade final do café que ele vai produzir. E claro, além da gente olhar tudo isso, a gente também faz uma análise rigorosa em termos de análise sensorial para cada café que a gente seleciona. Então cada café hoje, ele é provado por pelo menos três provadores profissionais que vão dar opinião deles ali sobre o café para só depois a gente decidir se aquele café vai entrar ou não para o menu do Coffee & Joy. A ideia nossa aqui é além de garantir que um café excelente vai chegar para você aí, a gente também quer garantir que histórias excelentes vão chegar para você também. E depois de selecionado o café que vai entrar para o nosso menu, pessoal, a gente faz questão de mostrar para vocês através de vídeo o produtor responsável por produzir aquele café ali. Porque a gente acredita que é muito importante você conhecer a pessoa que está pondo a mão durante o ano inteiro para garantir um café de excelente qualidade que vai chegar até você aí. E depois de fazer todo esse trabalho de seleção, de prova, de análise, até entender que esse café tem um potencial gigantesco para fazer parte do nosso menu, tem todo um trabalho gigantesco de torra também, pessoal. Então, para cada café selecionado hoje do Coffee & Joy, pelo menos três perfis de torra diferentes são feitos, para só depois a gente escolher um que melhor expressa a característica natural daquele grão ali, que vai ser replicado em maior escala esse perfil de torra para que o café chegue até você. E além disso, a gente cuida também para que toda a embalagem utilizada seja adequada e que ela garanta a maior qualidade possível do café por um período de tempo maior. Além da embalagem, a gente cuida também de todos os detalhes relacionados na hora de empacotar o seu café para garantir que ele chegue aí de uma maneira melhor na tua casa. Então, pessoal, quando você estiver dando aquele gole no café que você escolheu, pode ter certeza que além do café saboroso, ele não é por acaso, é pelo trabalho gigantesco que aconteceu até esse café chegar aí para você e você está degustando não só um café diferenciado, você também está tomando um esforço e um suor de uma cadeia gigantesca que fez um trabalho fenomenal para garantir que esse café chegasse até aí você. E não perca a oportunidade de ver a história dos produtores relacionados a cada café ali. São histórias de empreendedorismo gigantescas. Esses caras estão lá no lavouro durante o ano inteiro batalhando e lutando para que um café excelente chegue aqui na nossa mão, para a gente poder fazer um trabalho excelente para que esse café chegue até aí você. Então, utiliza isso como uma motivação para você continuar batalhando e percorrendo os seus sonhos, aonde você quer chegar. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, é isso que esses produtores estão fazendo lá na fazenda, esses caras que estão espalhados pelo Brasil inteiro. E tem uma produtora que está com a gente que ela costuma falar uma coisa que a gente acredita que é muito verdade. Quando todos os processos são feitos de maneira especial, naturalmente lá no final você vai ter um produto especial. E algum desses produtores, pessoal, eles têm um recadinho para vocês aí. Dá uma olhada no que eles têm para te dizer. Essa mensagem vai para você que está consumindo uma xícara de café aqui do Sítio Guatafria, que além da qualidade dos cafés que você está tomando, você também está levando a história nossa, todo um trabalho, toda uma dedicação que a gente tem aqui de produzir um melhor café. E além de você estar tomando esse bom café, você está reconhecendo o nosso trabalho, valorizando. A gente é um pequeno produtor e só através da sua valorização, você está podendo tomar esse café e degustando esse café, você está gerando oportunidade para a gente aqui. Muito obrigado. Obrigado vocês aí por provarem o café da alegria aqui, pelo que está aí dentro. Não está indo só café, está indo muito amor, está indo muito cuidado com a natureza, com as pessoas, a perpetuação de fazenda, a criação de filhos, etc. Sucesso. Gente, eu quero começar mandando um beijo no coração de vocês e agradecer por terem escolhido os nossos cafés da Fazenda Caxambu, porque vocês não fazem ideia a imensidão do carinho, do amor, do cuidado, da delicadeza, da atenção, do conhecimento, tudo isso que a gente busca para preparar exatamente esse café que você levou para casa. A gente quer que você acorde, que você passe o seu dia, que você deite com essa sensação deliciosa de que nós estamos aqui no campo, aqui na fazenda, cuidando dessa pérola que você levou para casa. Obrigada por isso. Olá, é um prazer você que está aí tomando essa xícara de café. Você pode saber que dentro dessa xícara de café também vai acompanhada toda a história de uma família. uma família que se dedica à produção de cafés especiais e com isso é um prazer imenso poder colocar em sua xícara esse sabor marcante que com certeza você não irá esquecer jamais. Obrigado você que está aí sentado na mesa tomando essa xícara de café. Pode ter certeza que nessa xícara tem o amor de uma família que se dedicou muito, botou o seu suor nessa xícara de café para produzir o melhor sabor para você que está aí nessa mesa. Muito obrigado. Meu nome é Alessandro Alves Hervas, sou produtor de café aqui em São Gonçalo do Sapucaí, na fazenda Fortaleza. Gostaria de agradecer a você que está comprando o nosso café aqui e falar que você está levando não só a qualidade do sabor do café na xícara, mas está levando um pouquinho do nosso trabalho e está ajudando a valorizar esse trabalho. Então muito obrigado por você levar esse café e espero que tenha gostado. Então, o nosso cafezinho, cada xícara que chegar na mesa de cada pessoa, com certeza vai ter um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor, da nossa luta com o café e principalmente a gratidão. Eu entrego para você o nosso melhor, o nosso melhor café, produzido com o maior carinho e o maior amor. Eu tenho certeza que quando você tomar esse café, você vai lembrar da nossa história, da nossa origem e das pessoas que estão envolvidas na produção desse café. Somos completamente apaixonados por café e pelas pessoas que trabalham para produzir cada grão de café. Cada grão de café desse valoriza a nossa origem e as nossas pessoas e por isso que nós te entregamos com tanto amor aquilo que é produzido por uma família para outra família que também é especial como o nosso. Tá vendo, pessoal? São histórias incríveis, fantásticas, são caras humildes, são caras batalhadores que estão lá o ano inteiro tentando fazer o melhor que eles podem para garantir o melhor para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já tiver tomado algum café nosso, tiver alguma coisa que você queira compartilhar, deixa nos comentários aí, vai ser um prazer te ouvir. E valeu, mais uma vez obrigado por esse vídeo e até o próximo.